E aí galera, esse é mais um unboxing aqui no canal, eu demorei um pouco mais de tempo para lançar esse vídeo, até porque não tive muito tempo para editar, mas apesar disso já utilizei ele em alguns vídeos, nos últimos vídeos que eu lancei aqui tocando guitarra, eu utilizei ela para fazer a gravação e trata-se de uma mesa da Arcano. Modelo Minia 6, eu já havia aberto o produto na frente do entregador, pois o vendedor recomenda que o produto seja verificado durante a entrega, para evitar qualquer tipo de transtorno e para indicar qualquer tipo de dano sofrido durante o transporte. Ela foi entregue pelo Mercado Envios, que também é uma modalidade de frete grátis, entretanto para o meu estado, que é o estado de Pernambuco, não havia modalidade para frete grátis. E aí 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 Um folheto com todas as especificações e contatos do vendedor, um manual de instruções e o cabo USB para alimentação e para comunicação entre mesa de som e computador. O produto conta com boa qualidade de construção, os faders são bem resistentes e ela é toda em metal. O ser uma mesa de som simples, ela serve para pequenos eventos onde você não vai precisar usar tantos microfones, apresentações acústicas ou até mesmo um karaokê, mas o foco principal desse aparelho é a gravação USB, tanto de voz ou instrumentos ou até mesmo para gravação de web rádio e podcast. Ela conta com 5 faders de volume e o número 5 é destinado para reprodução de músicas via pendrive ou USB e para reprodução de músicas via bluetooth. Um potenciômetro destinado ao ganho. Dois potenciômetros voltados para a equalização, sendo somente graves e agudos. Um potenciômetro para controle de efeito e um destinado ao pano. A mesa de som Arcano Mini A6, ela conta com 4 entradas XLR híbridas, ou seja, você pode fazer tanto o uso de cabos XLR quanto o uso de cabos P10. Abaixo das entradas XLR, elas possuem botões para low cut e seria um botão destinado para corte de grave. A frequência a ser cortada é especificada no manual. Para o canal 5, ela conta com duas entradas P10 destinadas para o L e o R do instrumento estéreo. Logo acima as entradas RCA, que possuem a mesma finalidade. Na parte de saídas e conexões, nós encontramos o Send Return, a Alt FX, que é a saída de efeito, a saída para fone de ouvido e o Main Out, que seria a saída de marcha da mesa. Na parte de efeitos, encontramos o controle do DSP, que seleciona entre os efeitos de reverb e delay. Abaixo temos o controle de feedback de repetições e o controle da quantidade de efeito a ser utilizada e abaixo o RETURN para efeitos externos. Ao lado, o controle para monitoração com fundos de ouvido e a saída de marcha da mesa controla as Main Out. Ela possui um switch de liga e desliga, que fica acima dos LEDs de monitoração, e um switch destinado ao Phantom Power, que dá uma alimentação de 48V para microfones condensadores. Na parte abaixo do visor, podemos encontrar o primeiro botão, que é destinado para play, pause e hack nas gravações via pendrive. O segundo botão, utilizado para voltar as músicas reproduzidas no aparelho. O terceiro botão, para o avanço das músicas. E o quarto botão, é destinado para controle dos modos, que variam entre o modo Bluetooth, reprodução USB via pendrive ou gravação USB, e o modo conexão entre o computador e o aparelho. E justamente esse áudio que vocês estão ouvindo agora, é um áudio gravado pela interface de áudio Arcano Mini A6, com microfone BM800, e o Phantom Power ligado, saindo de um cabo P10, com saída CTA conectada no aparelho celular. E se você quer ver mais testes, e minha opinião sobre esse produto, deixe o like, se inscreve no canal, e comenta se você quer mais um vídeo sobre esse produto. Até a próxima.